Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Porra, só mandaram original Vou botar o meu piro todo Ela gosta dos magritos, seus magritos faz mais gostoso Vou botar o meu piro todo Ela gosta dos magritos, seus magritos faz mais gostoso Vou botar o meu piro todo Ela gosta dos magritos, seus magritos faz mais gostoso Vou botar o meu piro todo Ela gosta dos magritos, seus magritos faz mais gostoso Ao som, ao som do atabaque, ela vem por cima do peru Encaixa jota, encaixa jota, encaixa jota, encaixa o cu O, 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 o Encaxa Só me dá chocante Só me dá chocante Bato, 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 bato Boto, 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 boto Peronel, o pirunelo a bota nela Liberal gentiles, lança as puraётся, só mandando a original E não é Amém.